Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouve pra lá Aonde tu senta, aonde tu sobe, aonde tu desce, aonde tu levou Sabe aonde você tá? É no baile da Caioca Me solta! Deixa eu dançar! Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar Achai me solta! Deixa eu dançar, deixa eu dançar! Ai, me solta! Não pode chegar, pode chegar Queapas, tá, vai começar E solta!